Oi. Selena, pera... Caramba, eu tô sonhando, ainda tô acordado no... Billy, desculpa a hora, mas eu madruguei mesmo. Eu tô precisando ter uma conversa com você com urgência. Tá bom, então entra, toma um café da manhã comigo, porque eu tô meio tonto de sono, ainda não consigo conversar assim. Deixa o café da manhã pra depois, é... Eu vim aqui pra te fazer um pedido. Faz, o teu pedido é uma ordem. Eu vim aqui pra te pedir pra você namorar comigo. Ora, ora, e eu que sempre me achei uma mulher ousada. Olha, é muito mais importante do que você tá pensando. Mais? Meu Deus, o que será que inventaram aqui em Marimbá? E eu perdendo tempo por este mundo afora. Diana, você dá licença pra gente um minuto, por favor? Não, não dou, não. Eu não perderia isso por nada nesse mundo. Não acho justo. Oh, Billy, ela pode ficar... O que eu tenho pra falar, ela pode ouvir, não tem a menor importância, mesmo ela sendo sua namorada? Não, ela não é minha namorada, é que... Ah, não? Poxa, as coisas aqui parecem assim meio devagar, mas o ritmo é alucinante. Diana... Entra, Selena, por favor. Dá licença. Gente, desculpa a confusão, viu? Isso daí parece loucura, mas é que eu precisava vir até aqui pra poder falar com... Fala, fala, fala. Fala, Selena. Que pena. Bom, é... A Amanda quando sofreu aquele acidente, ela me chamou no hospital e me pediu... Me pediu pra que eu não visse mais o Chico. Porque ela não ia poder mais viver sem ele. E eu prometi a ela que eu iria me afastar do Chico de vez. Puxa, que cena, não é nem tragédia grega. Não, deixa ela falar. Desculpe, foi a emoção. Bom, eu cumpri a promessa. Eu falei pro Chico que eu não queria mais saber dele, que eu não gostava mais dele, mas o Chico... Ele não acredita. E se ele continuar insistindo do jeito que ele tá, eu tenho medo de não conseguir resistir. Bom, daí eu pensei que... Billy, desculpa. Não é que eu queira usar você. Eu, na realidade, tô precisando da tua ajuda. Eu sei que você é um cara bom, que você é um cara legal. E se a gente fingir que tá namorando, eu tenho certeza que eu vou conseguir convencer o Chico disso. Que ele vai acreditar, entendeu? Que eu não quero mais ver ele. É, isso é um senhor desafio, Billy. Ah, Selena, o Chico... O Chico esteve aqui e viu... A Diana e eu, nós... Ele acha que a gente tá namorando. E a gente tá namorando? Ou a gente estava namorando? Ou nada disso? Peraí, que agora é eu que me perdi. Diana, Selena, eu... Eu vou te ajudar. Se o Chico me procurasse, sei lá... Se ele me perguntar alguma coisa, eu... Eu digo que você, que eu... É... Que nós... Que nós estamos juntos. Pronto, não tem problema. Ele não vai te perguntar nada, Billy. Ah, agora eu saquei. Você vai ter que dar credibilidade a essa história, Billy. Vai ter que esfregar na cara do delegado esse romance. E eu, pô, não sei. Talvez uma boa cena de expulsão com testemunhas, não é? Quem sabe a imprensa local pode dar uma mãozinha com uma boa manchete. Fotógrafo expulsa modelo de sua casa. Não, você vai parecer que a cara é da modelo. Por favor, eu não quero prejudicar ninguém. Diana, eu amo o Chico. Ele é o único homem que eu amei nessa vida. Essa foi forte, Billy. Olha, vocês me desculpem, viu? Eu sei que eu tô causando uma confusão danada. Eu tô muito tensa, eu tô nervosa. Não, fica. Fala, a gente combina tudo direitinho. Vai dar tudo certo. Depois a gente combina, então. Tá? Selena... Desculpa, Billy. Eu tô envergonhada. Desculpa. Desculpa, Diana. Eu acho que tá na minha hora também. Escuta, não vem inventar historinha agora, não. Que você ouviu perfeitamente tudo que ela disse. Eu ouvi, sim. É. E o que é mais importante, eu vi tudo, Billy. Viu o quê? Por que você não me disse antes? Eu teria desistido, eu não sou tão teimasa assim. Do que você tá falando? De amor, Billy. Do amor que você sente por essa mulher. É incrível, mas você tá completamente envolvido por essa mocinha, confusa e cheia de boas intenções. Mas olha, não desiste, não. Vai, faz o que ela tá te pedindo. Quem sabe você consegue mudar essa situação, não é mesmo? A farsa vira verdade. O delegado fica com a mulher e você com o seu amor. E eu, bom, não sei. Eu sigo o meu rumo, né? Dá licença. Diana, peraí. Diana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.